Olá, você que acompanha o portal Norte de Notícias. Hoje, o governo do estado do Amazonas inaugurou a primeira ala médica voltada para o tratamento de pacientes indígenas com o diagnóstico de covid-19. O setor havia sido prometido pelo governo federal ainda na época do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. 20 respiradores já foram enviados para os indígenas iniciarem o tratamento. O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus e fez uma visita rápida ao hospital de campanha do Amazonas. O estado é o primeiro a receber uma ala voltada ao tratamento de indígenas. São 53 novos leitos e 15 deles de UTIs. Aqui nós estamos montando os leitos de acordo com as tradições indígenas, inclusive com a colocação de redes, com espaço voltado para as tradições indígenas, como a sala do pajé. Os espaços no hospital foram adaptados a fim de respeitar a cultura de cada etnia. Um espaço de espiritualização será destinado aos pajés e líderes de cada aldeia. Um outro local será destinado para armação de redes nas enfermarias clínicas. De acordo com o IBGE, o estado tem 183.514 indígenas. 70% vivem em aldeias. Até agora, 26 índios morreram da covid-19 por não terem buscado ajuda médica. De acordo com a Secretaria de Saúde Indígena, mais de 542 índios foram infectados pela covid-19. E a preocupação maior das autoridades em saúde é com a região do Alto Solimões, que registra quase 50% do total de casos confirmados em indígenas. A Secretaria de Saúde Indígena vai dar suporte ao governo do estado para ajudar prioritariamente aqueles que moram em regiões mais distantes. Segundo o Ministério da Saúde, o modelo só será implantado em outros estados em caso de necessidade. Dentro dos territórios indígenas, no entanto, vivemos um momento certo, a gente tem que entender a legislação, senão simplesmente se politiza uma situação que não é o caso. O atendimento primário ao paciente indígena fica sob responsabilidade das prefeituras. A transferência para a nova ala será realizada por meio da Central de Regulação do Estado. Essa vaga, o estado enxerga a solicitação nesse sistema de regulação e aí então a gente providencia a liberação do voo, né? Nós aumentamos aí, através do governo, duplicamos então a capacidade dessa transferência. 53 profissionais da área da saúde e 20 novos respiradores foram enviados pelo governo federal para Manaus exclusivamente para atender os primeiros pacientes indígenas. Eu sou Aline Bindá, do portal Norte de Notícias. Falei, uzoram, 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 uz